Muito bem! Chegou a hora da montagem dos bicos injetores na flauta do Peugeot 206, 207, 307. É basicamente a mesma coisa. A primeira tarefa é vaselina sólida aqui. Vai passar um pouquinho de vaselina sólida em cada ponta do bico injetor. Um pouquinho de vaselina sólida. Por que? Vaselina sólida a gente usa muito em câmbio automático na hora de montar. Principalmente montar os discos. Você precisa que eles colem um no outro. Então está aqui. Passou um pouquinho você já coloca a trava nos injetores. Esse aqui é o 207, mas é a mesma coisa para todos eles. E depois é só colocar aqui na ponta, olha lá, e pressionar. Fica fácil a entrada e fica fácil dele se ajustar. Olha lá. É só colocar aqui e pressionar. Ok? Fica bem facinho. Você não tem problema de posição. Ok? Ele tem posição correta. Os bicos tem posição correta. Ok? Esse lado aqui, ó. Ele tem um lado maior na flauta. E tem um outro lado que não tem o ressalto. Esse lado aqui é o lado que fica a trava. Ok? Olha lá. Empurrou. Olha lá. Ele entra assim. Você dá uma movimentada assim para acomodar bem o anel de vedação e está fechado os trabalhos. Tá? Agora é só encaixar aqui o chicote de injeção que, no caso dos Peugeot, o chicote é blindado. Se houver qualquer trinca no chicote, se houver qualquer problema no chicote, você tem que trocar o chicote. Ele é baratinho. Você acha no mercado livre aí com preço bem bacana. Tá? Tudo muito bem limpo. Vamos terminar a montagem aqui do sistema. Os bicos foram lavados. Tudo limpo. Aqui na ponta, quando a gente usa muito álcool, né? Aqui na ponta junta uma meleca parecendo uma cola. Tá? É resíduo do próprio álcool. Tá certo? Afinal de contas, se usa a cana de açúcar para fazer açúcar também, né? Não só água ardente e álcool, né? Para você colocar no carro. Mas se usa para fazer pinga também. Então, ele sempre vai ter um resíduo aqui na ponta, parecendo uma cola. Tá? Vamos montar no lugar e fechar esse trabalho.